E aí rapaziada, tá começando a batalha de MC, mano Hoje eu vou trazer MC Chapô e MC Uguinho A pedido dos inscritos, demorou? Nada pra mim é impossível, me sinto imbatível Sempre quero vencer, que ninguém atravesse o meu caminho Que é capaz de viver, porque se eu tô com Deus, eu tô sozinho Vai tá infinito, pois já cansei de sofrer Tudo passa, é dias ruins, é para aprendizado, meu bom Então relaxa, se tu tenta manter a esperança no dom Não perca o controle da situação Intente os problemas de cabeça erguida Ser inteligente, imagina a emoção Não se intimida com provas da vida Tenho sonhos e acredito que eles vão realizar Recheio do sonho e minha humildade Que pode que vai me ajudar Não quero muito pra mim, já tá bom Saúde pra mim e pra minha família Mas talvez fique muito mais do que pão Um lugar tranquilo pra minha estadia E eu vou sonhar, focar, fazer acontecer Não vou falhar, como vários pagar pra ver Só me satisfaço com a vitória Por isso desde sempre eu sonhei Pra tu que deseja me derrotar Me desculpa, agora é minha vez 2017 Deus usa os loucos pra confundir os sábios Sou louco, sou louco Mas eu paro pra pensar Nas crianças do nosso país Quem nunca errou, que atire a primeira pedra Mas toma cuidado com as consequências que irão trazer elas Quem fura com fé ou com o mesmo fé ou será ferido Não tive o melhor pai do mundo Não tive o melhor pai do mundo, mas eu prometo ser pro meu filho Obrigado minha velha por sempre correr comigo Por ter me protegido enquanto eu corri a perigo As vezes ando só Mas é assim que eu me sinto Prefiro ficar sozinho Prefiro ficar sozinho e longe do sol Do nosso país Essa foi a batalha de hoje, mano Se você gostou de verdade Se inscreve no canal, mano E comenta aí embaixo Qual é o MC que você quer ver no próximo vídeo? Demorou? O tempo passou Ela se transformou Tá gostosa e muito bem